Com tudo isso que está tendo de corrupção aí, existe uma campanha na mídia que nós vamos ter que desmentir. Qual é a campanha? A campanha é dizer que as estatais é que são fonte de corrupção. Na verdade, transforma a vítima, que são as estatais, transforma no contrário. Quem é que ganhou com a corrupção no país? É verdade que os políticos ganhavam muito dinheiro, mas quem mais ganhou foram as empresas privadas. Pegue a Friboi, é uma das grandes, talvez a primeira na área de frigorífico do mundo. E o que ela fala de dinheiro que deu de propina é um bilhão para cá, um bilhão para lá, imagina quanto ela ganhou. Pega as empreiteiras, a mesma coisa. Nós poderíamos dizer, ah, bom, mas isso é de algum setor do capital nacional, etc. Não é verdade. Nós, no metrô, sabemos disso. A Siemens, a Siemens, real confessa, no caso do Trem Salão. Ela mesmo é que denunciou o esquema de cartel com a Alston, com a Bombardier, com as demais. A Siemens é a maior produtora da área de energia do mundo. Isso significa que na fase de crise do capitalismo, além do lucro que os patrões já têm explorando a classe trabalhadora, a outra fonte do lucro é roubar do Estado e roubar do dinheiro público. Então, nesta campanha que nós estamos fazendo, e que o país está discutindo corrupção, parte da corrupção é a privatização do metrô de São Paulo. Quem vai receber o metrô de São Paulo para a linha 5? Provavelmente a CCR, que está envolvida também no esquema de corrupção, ou a Aldebrecht, e por aí vai. E tudo também para manter caixa 2 dos governos. Para concluir, gente, nós temos que desmistificar isso perante a população. Por isso, eventos como esse são tão importantes. A aliança com os diversos setores, para a gente mostrar para a população que quem está privatizando o metrô é quem tem rabo preso com a corrupção. Não é fácil, porque o sistema joga contra nós. A Rede Globo, etc. Mas, pela nossa mobilização, nós estamos construindo alternativas e desmistificando toda a campanha deles. Foi assim, quando nós, metroviários, tivemos a coragem no dia 15, praticamente foram poucas categorias que paralisaram, nós paralisamos. Paralisamos o dia 28. E na próxima greve geral, que já está marcada, nós temos que cobrar das centrais que além da luta contra as reformas, também coloque a luta contra a privatização em todo o país, nós no metrô e também em outros lugares que o governo Temer está privatizando.